Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre limpeza de pincéis. Já falei aqui muitas vezes de pincéis, especificamente os meus favoritos de cada categoria, baratos, caros, marcas, tudo. Mas, apercebi-me, até porque uma amiga me pediu, vou fazer um vídeo sobre limpeza de pincéis. E eu apercebi-me que eu acho que nunca fiz, eu acho que já mencionei, vagamente, mas acho que nunca fiz um vídeo especificamente sobre limpeza de pincéis. Portanto, vamos falar, eu sei que é algo que para algumas pessoas vai ser básico, para outras não. Vou falar de todos os métodos que eu aconselho para limparem os vossos pincéis. Desde desinfetar com álcool, limpeza rápida com um produto especifico para limpar e para tirar produto, ou mesmo lavar profundamente com água e sabonete e os produtos que eu aconselho e como é que eu faço isto tudo. Vou-vos mostrar como é que eu limpo com cada método e para qual método é que eu acho mais aconselhável certas situações. E, obviamente, vou deixar todos os produtos que eu utilizar em baixo na descrição. Portanto, hoje vamos falar sobre limpar e desinfetar pincéis de maquilhagem. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Acima de tudo, e o que eu aconselho mais vezes, é a lavagem com água, que é a mais profunda. É a que põe os pincéis completamente novos, digamos assim, desinfetados, limpos, sem resíduo de produto, sem resíduo de bactérias, de micróbios, de tudo. Para limpeza com água, eu normalmente lavo no lavatório e eu sinto que a maquilhagem descola melhor dos pincéis, principalmente até os pincéis de base, que são os que têm que se lavar mais vezes. É muito difícil, às vezes, tirar a maquilhagem, tipo, de dentro das cerdas, e quanto mais apertadas forem as cerdas, por exemplo, os pincéis Kabuki, são os mais difíceis de limpar e de lavar. Eu lavo 3, 4, 5 vezes até, literalmente, não ter um pingo de base no centro do pincel, lá no meio das cerdas, onde é mesmo apertadinho e está cheio de porcaria. Esses são os mais difíceis de limpar, mas eu vou-vos pôr num demo, neste momento, neste momento não, a seguir vou explicar-vos com quem é que limpo, como é que eu os lavo. Os de rosto são os mais difíceis, quanto mais apertados, mais difíceis são e são os que eu lavo mais vezes. Os de olhos eu até lavo, normalmente, 2 ou 3, imagina, eu ponho 3 de arcada, que são assim fofinhos, ou 4, na mão e vou com os 3 ou 4 ao mesmo tempo e faço, tipo, assim e é muito mais rápido. Os de pele, normalmente é um de cada vez e eu asseguro-me que, 1, a espuma já está a sair limpa, sem qualquer tipo de cor, de pigmento, quer dizer que já não há pigmento dentro do pincel, dentro do cabo, e 2, que literalmente as cerdas estão da cor original. Se forem cerdas brancas, estão completamente brancas, ou se forem cerdas, tipo, escuras, que estão completamente escuras. Estão a perceber? É mais por aí que eu me guio e também tento ter cuidado de não ficar espuma dentro do cabo. Para lavarem, como vos vou dizer, com água morna, como vos vou mostrar a seguir, com água morna, eu sinto que descola melhor a maquilhagem do que com água fria, mas também dá, porque com água fria, água morna é mais rápido. E eu, normalmente, uso um sabonete que seja mais hidratante. Isto porquê? Estamos a lidar com pelos e, obviamente, os pincéis melhores, com os pelos mais bem compactados, vão perder menos pelo, mas a tendência dos pincéis, com o longo dos anos, é irem perdendo os pelos e os pelos irem, tipo, saindo para fora, ficando despenteados, caindo. Então, temos que ter, sempre, em consideração que é um pelo que é mais frágil, não é? Então, convém usar coisas que não sejam muito, eu sinto muito abrasiva. E, normalmente, durante muitos anos, eu utilizava sabonetes de glicerina, os sabonetes de glicerina básicos, vocês compram no supermercado, como são mais hidratantes, por causa da glicerina, eu sinto que, primeiro, por ser mais hidratante e mais oleoso e mais riquinho, descola melhor a maquilhagem e os pincéis. E, se vocês tiverem uma maquilhagem muito difícil de sair de um pincel, vocês até podem utilizar, em último recurso, um óleo de limpeza, tipo um desmaquilhante de óleo, ou, não digo uma água micelar, mas tipo um desmaquilhante em óleo, ou um óleo de dúbios, por exemplo. Como são oleosos, já sabem que o óleo remove muito bem a maquilhagem, destrói, quebra muito bem a maquilhagem. Estes sabonetes de glicerina, como são, assim, mais oleosos, mais riquinhos, mais hidratantes, fazem um bocado este mesmo efeito. E, para além disso, contêm glicerina, deixam as cerdas muito macias e hidratadas, digamos assim, ajuda a longo prazo a condicionar, digamos assim, as cerdas. Nos últimos anos, eu tenho utilizado também muito os sabonetes da Nivea, aqueles que têm óleo, que eu normalmente até gosto muito do de coco, mas eu vou por aqui à minha volta. Tipo, os sabonetes que eu falo são muito baratos e são muito riquinhos, muito cremosinhos e eu também sinto que deixam os pêlos muito macios, suaves, condicionados, digamos assim, e por terem esta riqueza extra e esta cremosidade extra também ajudam a descolar muito bem a maquilhagem. Agora, vamos passar para o demo, em que eu vou limpar, imagina, vou-vos limpar 3 ou 4 pincéis de olhos, para vocês verem mais ou menos como é que eu faço, e de rosto também. Vou lavar aqui um especificamente de base, que seja mais difícil de tirar, para vocês verem. Eu o que faço normalmente é, tipo, no próprio sabonete eu vou espalhando assim e vou passando os pincéis, até eu sentir que está mesmo o produto, depois trabalho com os dedos o produto dentro do pincel, depois passo por água até ficar limpo. Vou-vos mostrar agora essa parte e esta é a minha melhor, a melhor sugestão para lavar pincéis. É a mais higiénica, é a mais eficaz e é a que limpa melhor todos os pincéis. Bem-vindos ao meu lavatório, tenho aqui um sabonete, este já está bem usado, eu normalmente tenho sempre um sabonete só para isto, tipo, não misturo o sabonete de lavar as mãos com o sabonete de desinfetar pincéis. Temos aqui o exemplo pior de todos, os mais difíceis, que são os pincéis de base. Estes assim, este é o Love, esta é a foundation que eu gostei de Cosmetics, é daqueles kabuki que, como vos disse, estão a ver, é tipo, ele no centro já está tão cheio que, tipo, até já está a abrir e é um pincel que é, tipo, espesso. Tenho um clássico de rosto normal, que estes são fáceis de tirar, tenho os dolhos e vou começar com os dolhos que são os mais simples. Eles já têm então muito sujo porque eu limpei-os, lá está, tipo, ao menos de uma semana eu limpei-os meus pincéis todos. Vamos começar com os dolhos. Eu, normalmente, lá está, como vos disse, os dolhos, estou só a pôr a água aquecer, já está quente. Os dolhos eu, normalmente, pego assim vários ao mesmo tempo e passo com a água quente. Eu tenho que sempre limpá-los de cabeça para baixo, para não entrar muita água para o cabo, porque a água no cabo começa a estragar os pincéis. Pronto, não precisamos disto mais molhado. Tento molhar o pincel, pincel não, sabonete, e depois venho aqui com os pincéis e faço assim. Para frente para trás, para frente para trás. Até ter a certeza que está cheio de sabonete, faço tipo assim, passo com os dedos, até eu sentir que eles já estão praticamente limpos, estão a ver? Este aqui já está, tipo, a cor original, este também, este também, este também. Os olhos são muito simples, ok? E depois é só a água, lá está, a morna eu sinto que é a melhor. E tento tirar os pincelos, está bom, assim, de cabeça para baixo e tal. Quando eu sinto que eles já estão, tipo, a passar na minha mão mais ásperos, é quando à partida já não têm sabonete. Este sai muito rápido o sabonete, os de foundation, de base, é que são os mais difíceis. E depois tento exprimir assim um bocado, para tirar o excesso de água e se sair de espuma, é porque ainda tem espuma. Se não, assim, nada. É porque já está e depois é só meter-los a secar. Normalmente tento meter-los a secar ou de cabeça para baixo, se tiverem uma cena específica, tipo, há uns cintos próprios da Sigma para isso, ou então, é tipo, em cima de uma toalha, assim, deitados. Nunca os metam, é, por exemplo, num copo, assim. Porque se não há água toda, vai escorrer para dentro do cabo e vai-vos estragar um bocado os pincéis a longo prazo, não faça muito. Portanto, se não tiverem maneira de os pôr de cabeça para baixo, tipo, numa toalha e deixando-os a secar, tipo, normalmente faço isto, tipo, à noite e deixo-os a secar até de manhã e eles de manhã já estão, tipo, secos. Pronto, estes estão lavadinhos. O de rosto. A única diferença no de rosto é que são um bocadinho maiores. Normalmente eu não lavo, tipo, milho ao mesmo tempo, porque eles são um bocado maiores, mas os de rosto também são, normalmente, mais fáceis de limpar. Sem dúvida que lá está. O maior problema são os de base. E os de base, eu limpo milho, vejo-se até estar completamente limpinho. Pronto, este era de iluminador. O pincel já não fica completamente branco. Este aqui, este é da Morphe, ele já fica... Já é daqueles que ficou tingido nas pontas. Estão a ver, está ali já meio amarelado. Mas pronto, este é o máximo lavado que ele fica já neste momento. Estão a ver que a espuma sai toda com cor. Depois é só passar assim até sair a mesma... A mesma coisa, basicamente, que os dois. Já está, já não sai a espuma, está limpinho, pronto. Vem também para aqui. E agora este. Ladies and gentlemen, this is the worst. Primeira vez, massajar, massajar. Quando sentem que já entrou bastante espuma lá para dentro, o que é que eu gosto de fazer? Gosto de passar mesmo com os meus dedos. E estão a ver, olhem a quantidade de base que está a sair. É tipo, no regente. Mas tem que fazer isto várias vezes para tentar tirar o máximo de base possível lá de dentro. Estão a ver que já está a sair mais branquinha a espuma do que esta. Esta se eu tipo, é manchada, esta já sai mais clara. Disgusting. Agora eu vou tirar a primeira camada e vamos à falha, à segunda ou à terceira. Só à segunda ou à terceira que ele fica completamente lavado. Por acaso, olhem, ficou quase à primeira lavado. Não estava assim contra tabaço, porque eu lavei o que é assim que a sala. Depois o que é que eu faço? Estão a ver? Ele ali ainda está um bocado manchado. Se eu fizer assim, por acaso não saio espuma. Às vezes eu faço isto e se faz espuma, só saio água. Mas ele ali no centro ainda está um bocado manchado. Estão a ver ali a base no centro. Vamos à segunda vez. Tudo o resto já ficou branquinho, que é bom. Quanto mais tempo demorarem a limpá-los, mais difícil vai ser depois tirar tudo. Já se sabe, não é? Fazer a mesma coisa. Parece que aparentemente já está limpo, não é? Assim, de repente, a espuma está a sair branca. Mas eu vou tentar trabalhar aqui no centro, que é o maior problema sempre. Viram que saiu um barço ainda? Olhem. Sai mesmo lá do meio, que é tipo o sítio que é mais difícil de chegar. Porque está lá no centrinho do pincel. Mas assim, com estas insistências, a coisa vai ao sítio. Eu já não estou a ver base no ar nenhum, portanto eu acho que está perfeito para limpar e para ficar bom. Bora lá. Até foi rápido. Às vezes tem que ser, se tiver com muita base, tem que ser para ir três ou quatro vezes. Para não dar a segunda. A água morninha também ajuda bom. Sem base, sem nada, está perfeito. Acá está ele. Limpo. Estão a ver? Os cerdas estão brancas. E não saiu espuma nenhuma. Só saíram gotinhas de água, que é o que nos importa. Pronto. Eu nestes tento mesmo tirar o excesso de água todo lá do centro. E até agito às vezes. Faço assim, sabe? Para sair de lá do cabo o que é que tenha entrado. Principalmente os pincéis de pó. Aqueles muito fofinhos, eu faço muito isto. Porque assim, depois que fica, bué, a água cá no cabo. E então, depois de eu esprimir isto, faço assim, está assim. Em tudo que é pincéis de rosto. Oh yeah. E está feito. Só deixar secar durante a noite. Está resolvido. Depois temos o segundo método. O segundo método é muito mais simples. Eu chamo-lhe o método para preguiçosos. E eu tenho sempre este produto no meu kit. Porque obviamente no kit, quando nós vamos maquilhar uma pessoa, ou sei lá, em viagem, por exemplo, é o que dá mais jeito. Vocês não podem literalmente pegar e ir lavar um pincel com água e esperar tipo 12 horas para que ele seque. Porque a verdade é que quando lavamos os pincéis com água, depois temos que os deixar a secar e não ficam logo. No último caso, às vezes eu passo o secador, tipo numa urgência. Mas não é o melhor método, não é o mais rápido. E quando vocês têm várias pessoas para maquilhar seguidas, por exemplo, maquilham, sei lá, 5 ou 6 convidadas. Que já não aconteceu, até mais. Precisa às vezes, por muito que eu tenha vários pincéis repetidos, e é por isso que obviamente nós maquilhadores temos muitos pincéis repetidos, que é para podermos maquilhar Eu tenho neste momento aqui 2 e ainda tenho 1 que está tipo, mesmo a acabar que está dentro do meu kit, eu não me aprecio ir abrir o kit porque é toda uma cena. Aquele kit está cheio de coisas, está tipo, é uma tralha lá dentro. Tenho sempre uma coisa destas lá e tenho sempre suplentes. Neste momento tenho tipo 3. Isoclean é tipo a melhor cena de sempre. Isto é assim um líquido completamente transparente. Não é a coisa mais barata, mas eu digo-vos que dura muito, muito tempo. Ele cheira álcool, mas não é álcool puro. Também dá para limparmos com álcool puro, digamos assim, tílico, mas já lavamos, porque não é bem limpar, é mais desinfetado do que limpar. O Isoclean não só desinfeta, como limpa o pincel, tira a cor no pincel. O que é que vocês têm a fazer com este Isoclean? Eu acho que este ainda está fechado, este eu já o abri a semana passada. Vou pegar aqui num pincel, se os professores gerem, o que é que eu gosto de fazer? Vocês podem aplicar o Isoclean diretamente nas cerdas, que é o que eu normalmente faço, ou aplicarem num Kleenex ou num papel. Eu gosto de aplicar numa toalha turca, pego naquelas pequeninas, sabem? E pego numa toalha turca que esteja limpinha, o que é que eu faço? Depois, dobra-se a toalhinha, vou pegar neste pincel especificamente de olhos, que está sujo, vocês conseguem ver que ele é supostamente branco, e tem aqui pigmento, foi o que eu usei agora para me maquilhar e para fazer sombra na arcada. Com o Isoclean eu tiro o spray, vocês têm mil tamanhos disto, ok? Quanto mais comprarem, mais barato fica. E eu passo assim, literalmente, eu vou-vos mostrar aí, só que eu não quero que o spray vá para a câmera. Por acaso isto estava fechado. Já, estava. Eu ponho assim, o Isoclean, à volta do pincel todo, e quando eu senti que ele já está com muito produto, eu venho à toalhinha, ou ao Kleenex, ou ao papel, ou whatever, e esfrego, até sentir que o pincel está limpo. Isto, novamente, é uma coisa muito, muito rápida. Depois é só para estas toalhinhas a lavar na máquina, ok? Está feito, tipo, isto é rápido. A vantagem do Isoclean é que, para além de ser rápido, vocês viram que isto foi uma questão de segundos, depois eu passo numa zona seca da toalha só para secar um bocado as cerdas. Mas, se bem que lá está, é o que eu vos devia dizer. O Isoclean tem esta vantagem de, para além de limpar rapidamente, tirar o pigmento e desinfetar, também seca a boeda rápido. E aqui está o pincel limpinho, não tem pigmento, não tem bactérias, está desinfetado, agora cheira álcool, cheira um bocado álcool, e há, mas ele depois desaparece rapidamente e evapora muito rápido. Este produto é um must, principalmente para pitch. E imaginem, se tiverem um mesmo mais difícil de tirar, tipo, imaginem, é de concealer. Este aqui está a boeda sujo, e eu acho que até passei numa zona em que tinha eyeliner preto, tipo, cremoso. Vou passar, para vocês verem como isto é potente, ok? E vou fazer a mesma coisa aqui. Apá, já está, não estou a gozar. Literalmente passei aqui, três vezes. Olhem lá como ele já ficou. Apá, top. Este produto é mágico, autêntica magia. Aconselho, diretamente, a toda a gente que, primeiro, precisa de limpar e desinfetar os pincéis. Pincéis, pincéis super rápido. E, segundo, kit, maquilhadores, isto para o vosso kit é a melhor coisa que existe. Tem algo fantástico. Fantástico, fantástico. E espero, sinceramente, que usem o meu código de desconto, porque funciona. E assim estão a apoiar o meu trabalho. Ok, e por fim, como vos disse, temos um método do álcool. Bom, eu devo confessar, há muito, muitos anos atrás, quando eu trabalhava em full time, na plural, e maquilhava para as novelas, era o que eu usava entre pessoas. Porque eu não tinha descoberto o isoclean, eu não sei se já existia na altura, estamos a falar de uma coisa para a idade há 8 ou 9 anos atrás. Foi há muito, muito tempo atrás. Eu não sabia da existência do isoclean, então muitas das vezes o que eu fazia entre pessoas, porque, de plural, é a bombar todos os dias. O que eu fazia muitas vezes entre pessoas era, claro que o álcool também ajuda a tirar um bocadinho a maquilhagem. E se vocês existirem com muita quantidade de álcool, vai acabar por limpar e tirar o pigmento do pincel, mas acima de tudo com o álcool etílico. Aqueles tipos 96% de álcool etílico que se compra no supermercado, whatever, puro. Este é daqueles tipos de fios sanitários, etc. Whatever. Este álcool vocês conhecem, certamente. Este aqui, acima de tudo o que faz é desinfetar os pincéis. Isto cheia de álcool etílico. Certamente, álcool etílico faz parte de um dos ingredientes principais disto. Não deve ser o único, deve haver vários, mas bem. Eu não conheci isto há uns anos atrás, portanto, se vocês quiserem... Obviamente isto não é caríssimo, isto também não é barato. Se quiserem, é a opção mais barata, para safar. Não digo para usarem isto constantemente, porque lá está. Isto não vos limpa em profundidade dos pincéis. A única coisa que limpa em profundidade dos pincéis é uma água com sabão, tudo isso. Este aqui é um meio termo. É tipo... Imaginem, se conseguirem limpar a 10, é tipo água. Este é para aí um 8. Este é para aí tipo um 6, ok? Acima de tudo vocês desinfetam. O que é que eu faço? Exatamente uma coisa com o isoclean. Claro, pegar um pincel que esteja sujo. Pode ser este, por exemplo. Por acaso, não estou com os pincéis muito sujos. Este aqui está sujo. Vocês conseguem ver aqui em cima que está, em vez de estar branco, está aqui com este pedacinho de tipa castanho. Que eu utilizei também hoje para o canto externo, para fazer esta sombra mais escura. Eu abro aqui o álcool etílico. O álcool, claro, não tem o spray, não é tão conveniente como o isoclean. Põe mais, uma vez, na toalhinha, no turco e bote um bocadinho, um bocadinho de álcool no pincel, diretamente nas cerdas e faça a mesma coisa. Pronto, o cheiro álcool é muito mais intenso do que o isoclean. Então, a ver, ele tira, não é tão rápido, mas também tira a maior parte do pigmento e acima de tudo desinfeta. Não tirou a 100%, eu acho que o isoclean ainda ia ficar mais bem limpinho, mas se eu esfregar aqui durante algum tempo, ele vai acabar por ficar limpo. Mas pronto, esta seria a minha terceira alternativa. É a melhor? Nem por isso. Até porque o álcool etílico pur seca bué as cerdas. Eu sentia e sinto que a longo prazo, e lá está, há muitos pincéis aqui que eu tenho desde a altura da Plural, eram pincéis que eu utilizava álcool etílico praticamente todos os dias e a maior parte deles está um bocado para o seco. De vez em quando, quando estava na Plural, imagina quando ia de fim de semana, lavava em profundidade, porque trabalhava de segunda a sexta, lavava em profundidade os pincéis na sexta-feira, todos, ok? E punha condicionador nos pincéis e tudo, porque eu sentia que eles ao final da semana estavam bué secos do álcool. Portanto, já, tem as suas desvantagens, sem dúvida. Mas pronto, é o método mais barato, é o método mais rápido, porque obviamente o isoclean vocês têm que encomendar online. E se for para safar, vá, mas não é o que eu mais aconselho, só obviamente eu queria querer-vos dar um bocado todas as opções possíveis para higienizarem os vossos pincéis. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente, mais uma vez, como sempre, quer saberem mais as vossas opiniões, os vossos favoritos. Têm algum método de limpeza de pincéis que, tipo, eu não falei aqui ou que não conheço? Algum produto que acham incrível? Já experimentaram algum destes métodos? Contem-me tudo como é que vocês higienizam os vossos pincéis e não se esqueçam de higienizar os vossos pincéis com regularidade. O ideal é higienizarem logo a seguir a utilizarem, seja rosto, principalmente os de rosto e os Beauty Blenders, que são os mais difíceis, os de base. Esses devem lavar sempre após cada utilização e os de olhos também, mas tentem higienizar com bastante frequência, se não for todas as utilizações ou todos os dias. Pelo menos uma ou duas vezes por semana é o ideal, não deixem, tipo, como eu ouço às vezes muita gente dizer, tipo, eu não lavo as minhas pincéis há 10 anos. Eu fico, tipo, eu imagino a quantidade de bactérias e, tipo, o bolor e as coisas todas devem estar... Tipo, não se esqueçam que todos estes produtos criam, tipo, separação e bolor e bicharada e depois vocês metem o pincel e vão pôr essa bicharada no vosso rosto. A higienização dos pincéis é o mais importante do que vocês imaginam. Há montes de casos de malta que, tipo, ganha acne, cístico e problemas de pele e herpes e tudo por causa de falta de higienização de pincéis. É muito, e muito importante termos os nossos utensílios limpos, que é para não propagarmos bactérias e cenas que vão para a nossa cara e, tipo, se não precisa entrar na nossa boca e é, tipo, it's disgusting. Portanto, limpem os vossos pincéis e espero sinceramente que este vídeo vos tenha ajudado um bocadinho para a higienização dos mesmos. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo. Tchau.